Bem-vindos a mais uma videoaula do Métrica Topo. Nessa videoaula, irei demonstrar como criar o seu MDT, criar e editar. Por quê? Todo projeto volumétrico, corte de aterro, o princípio é a geração da superfície do terreno, que é o modelo digital do terreno, que é o MDT. Então, aqui na aba volumetria, para utilizar todas essas ferramentas de volume por MDT, por perfil e sessão, por cota de projeto, para fazer todos esses tipos de cálculos, o princípio é a geração do MDT, da triangulação, da interpolação entre os pontos. Então, para isso, aqui em triangulação, nós temos a opção de criar essa triangulação, criar essa superfície. Então, aqui em criar, nós podemos criar a nossa superfície, o nosso MDT. O primeiro passo é incluir a nova triangulação, criar essa nova triangulação. Então, se eu clico aqui em incluir, eu vou dar um nome para essa triangulação, ou eu posso deixar o nome que está aqui na ferramenta. Vamos supor que eu quero colocar que esse daqui é o nosso terreno natural, que é o nosso terreno primitivo. Vou colocar aqui, primitivo. Por quê? Ele já vai criar uma camada com essas informações. Então, ele já vai criar uma camada primitivo para colocar os dados da triangulação. Então, aqui é só clicar no OK, e ele já ativou todas as opções. Aqui, como vocês viram, incluir, ele cria novas triangulações. Excluir, se eu clicar aqui em excluir, ele já elimina essa triangulação. Aqui, no nosso caso, vamos continuar. A triangulação, como o nome fala, é através dos pontos. Então, eu posso selecionar os pontos que eu quero criar a nossa triangulação, ou então, eu posso pegar todos os pontos existentes no nosso projeto. No nosso caso aqui, nós vamos pegar todos, ou vocês podem pegar conforme seleção. Então, aqui, quando eu clicar em todos, ele vai aparecer, ó, filtro por intervalo, para determinar o intervalo entre os vértices, até para você conhecer o desnível do terreno. Então, aqui, a cota inicial, 658, e a final, 683, que, de acordo com os pontos, a menor cota e a maior cota do levantamento. Então, se tiver alguma informação divergente, vocês já podem verificar aqui. Vamos supor que tem uma cota zerada, ou uma cota negativa. Aqui, vocês já podem ver o que está acontecendo com os seus pontos, com a altimetria do terreno. No nosso caso, está tudo certo. Então, vamos clicar no OK. Clicando no OK, ele já pega todos os pontos de levantamento. Aqui, você pode visualizar esses pontos. Aqui, também, você pode limpar, ele deleta as informações. E aqui, nós temos umas outras opções. Nós temos ilhas, limites e linhas obrigatórias. Então, aqui, vamos supor que eu vou pegar os 334 pontos e vou limitar uma região que nós queremos criar essa triangulação. Como seria isso? Eu posso ter todos esses 334 pontos e eu venho aqui e crio uma polilinha, delimitando um limite. Então, dentro desta polilinha, eu não quero que a triangulação saia. Só quero criar a triangulação dentro desta polilinha. Então, aqui, eu estou limitando a triangulação a ficar só aqui dentro. Então, a hora que eu vim aqui em criar, nós temos aqui limites. Então, eu posso selecionar apenas um limite. Então, se eu selecionar ele, o que estiver fora deste limite, não vai ser criada a triangulação. Mesmo que eu peguei os 334 pontos. Então, se eu vim aqui e clicar no OK, olha, vocês vão ver que ele vai criar a triangulação somente dentro desta polilinha. A opção limite seria para isso, para você delimitar uma região onde você quer criar a triangulação dos pontos. Vou voltar lá na ferramenta e vou limpar esta opção. Além desta opção de limites, nós temos a opção de ilhas. É basicamente o contrário. Vamos supor que eu não quero que crie curvas de nível dentro desta região, desta polilinha. Vamos supor que é uma lagoa, vamos supor que é uma área edificante, que é um barracão, uma fábrica. Então, é o mesmo nível. Então, eu não quero que crie curvas de nível. O que eu faço? Eu seleciono como ilhas. Então, eu venho aqui, selecionar. Seleciono a polilinha. Enter. Clico no OK. E ele vai recalcular aqui a nossa triangulação. Então, vocês estão vendo que ele criou a triangulação, a interpolação entre os pontos. Mas, quando eu for gerar as curvas de nível, só para vocês verem, curvas de nível, gerar, ele não cria as curvas de nível dentro desta polilinha. Então, a opção ilhas seria para isso. Aqui, vou voltar lá na ferramenta. Vocês viram limites e ilhas. Além destas, nós temos também linhas obrigatórias. Então, vamos supor aqui, olha. Eu vou excluir esta triangulação para explicar linhas obrigatórias. Linhas obrigatórias é uma das opções mais importantes para a geração da triangulação. Aqui, vou apagar esta polilinha. E aqui, nós vamos trabalhar agora com linhas obrigatórias. O que seria linhas obrigatórias? Você vai obrigar a triangulação a passar em determinados locais. Quais locais seriam estes? margens de estradas, margens de córregos, taludes, crista, pé, para não interpolar com pontos fora dessas informações. Então, vamos supor aqui que eu tenho um talude. Para eu criar corretamente esta informação de acordo com o nosso levantamento, eu tenho que triangular esta margem com a crista. esta crista com o pé e o pé com esta margem. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma polilinha em cima dos pontos, dessas margens, desses taludes, e selecioná-los como linhas obrigatórias. Então, é muito importante, antes de criar a triangulação, já ligar todos os pontos do levantamento. Vamos supor que aqui, olha, é um talude, ou vamos supor que é uma estrada, um córrego, uma cerca. Venho aqui, ligo os pontos, tudo com precisão. E a hora que eu for aqui, para criar a nossa triangulação, eu vou fazer o mesmo procedimento. Sempre. O nome da triangulação, vou pegar todos os pontos, conforme nós tínhamos visto antes, e aqui eu vou selecionar linhas obrigatórias. Vou selecionar esta linha e esta linha. Enter. Aqui nós temos duas linhas obrigatórias. O que seria isso? A triangulação, obrigatoriamente, vai passar neste alinhamento, neste alinhamento. Então, vamos supor que o ponto 53 aqui, olha, ele vai triangular com 54, ou 52 com 55. O que acontece, muitas vezes? Como a triangulação, o método de cálculo, ele triangula os pontos mais próximos. Mas, dependendo da situação, pode ser que o ponto mais próximo não seja o que você deseja, de acordo com o levantamento, fazer a triangulação. Então, nesses casos de linhas obrigatórias, eu estou obrigando a triangulação a passar e triangular entre estes pontos. Então, aqui, vamos supor, o ponto 7, ele não vai triangular com 67, ele vai triangular com 259. Isso ocorre muitos problemas em taludes, em margens, estradas, córregos, rios, quando tiver pontos muito próximos ou longe. Por isso que nós temos a opção de linhas obrigatórias. A única configuração que vocês não podem fazer é essas linhas obrigatórias interceptar. Uma linha obrigatória interceptar com outra. Aqui, vamos supor, que eu tenha essa linha obrigatória, tenha essa linha obrigatória. Eu não posso fazer uma outra linha obrigatória cruzando com elas. Por quê? Vamos supor que aqui é uma estrada, um talude, e aqui é uma tubulação. Tem que escolher ou a estrada ou a tubulação. Eu não posso fazer as linhas obrigatórias, as triangulações, passarem duas vezes no mesmo local, elas se cruzarem. Então, a hora que eu for fazer as linhas obrigatórias, configurar elas, e eu selecionar algo que interceptar, a hora que eu der Enter, ele já vai aparecer uma mensagem de erro. Por quê? Não pode ter interseções entre as linhas obrigatórias. Então, a hora que eu clicar no OK, olha, ele até nem selecionou essa opção. Aqui eu posso visualizar, olha, mostrando que eu selecionei sem querer esse alinhamento, que eu tenho que escolher qual que eu desejo. Se por acaso não for aqueles dois alinhamentos, eu posso limpar essas interseções ou limpar tudo e selecionar novamente. Essa opção é muito importante para não ter nenhum equívoco na hora de fazer a triangulação. No nosso caso, nós vamos limpar tudo. Por quê? Nossa triangulação aqui, nesse caso, ela não precisa de linhas obrigatórias. Aqui nós podemos eliminar os triângulos obtusos. O que seria triângulo obtusos? No caso, quando eu clicar no OK, ele cria a triangulação e interpola aos pontos fora aqui do nosso levantamento. porque esses são os nossos triângulos obtusos. Se a gente habilitar a opção para eliminá-los, ele vai criar esses triângulos somente através do ângulo máximo e mínimo. Fora disso, ele não cria as arestas, as interpolações entre os pontos. Se eu habilitar essa opção, ele não vai criar essas informações aqui na nossa triangulação. Por que eu falo isso? Se eu deixar essas informações aqui na nossa triangulação, a hora que eu for gerar as curvas de nível, vocês vão ver que vai ficar tudo divergente. Elas vão ficar retas. Por quê? Por causa das interpolações, que para eliminar os triângulos obtusos é para essa finalidade. Além disso, nós podemos criar uma polilinha na borda. Ele vai criar uma polilinha, já vai criar um layer para colocar as informações da borda da triangulação. No caso de um cálculo de volume, você já tem a polilinha de todo o limite da triangulação. Outra opção que nós temos aqui também é pontos duplicados. Essa é muito importante para quem vai fazer levantamentos onde os pontos estão muito próximos. Vamos supor que os pontos estão com menos de 10 centímetros ou menos que 5 centímetros. Para ele não pegar esse ponto como duplicado, você pode configurar aqui quais são os pontos que vocês querem que ele não elimine da triangulação. Então, aqui, pontos duplicados. Ignorar distâncias menores que 10 centímetros. Ele vai imaginar aqui pontos maiores que 10 centímetros. O que ele vai fazer? Ele vai ignorar. Então, aqui, você pode configurar qual que é a distância. Então, vamos supor que você está fazendo uma guia, uma sarjeta. Ah, é 3 centímetros? É 2 centímetros? Você pode vir aqui e configurar. Se você quer que ele crie em tudo, você desabilita aqui. E ele cria em tudo que tem pontos, todos os pontos que tem na triangulação. Isso daqui, pessoal, é para não pegar pontos duplicados. Então, vamos supor que você, sem querer, na hora de fazer o levantamento, fez vários pontos próximos. Nesse caso aqui, nessa opção, ele ignora esses pontos próximos. Se você desabilitar, ele vai criar a triangulação em todos os pontos levantados. Aqui, no nosso caso, vamos supor que eu quero que ele crie em tudo. Desabilitei essa opção e agora eu clico no OK. Cliquei no OK. No nosso caso, ele vai pedir para recalcular. E aqui, ele já criou a triangulação. Aqui já está a nossa polilinha, de acordo com a borda. E aqui, os pontos já estão todos interpolados. Posso apagar essa polilinha aqui, externa. e na próxima aula, vocês vão ver como editar a triangulação. Até lá! E aí E aí E aí